Música É hoje ir para cá Terce Renato está dormindo O que vai ter uma ideia de trovar ele? Já vou trovar ele Vou trovar ele Nossa, tem uma preguiça, velho. Vamos prontar ele. Ajuda ele. Onde ele está dormindo? Na cama ali? Não, ele está lá fora. Ele está perto da piscina. Ele está sentado na cadeira. E... Aí eu tive uma ideia. Tu sabe quase dormir na cadeira. Galera... A gente acabou de almoçar. Foi agora há pouco, né, Thaís? Uhum. Aí a gente deu uma preguiça, velho. A gente veio subiu para o quarto para dormir. O Renato foi lá, sentado na cadeira. Ele está dormindo, velho. Está dormindo. Eu tive uma ideia. Cadeira, velho. Olha a ideia. Ele está até meio com a cabeça caída. Eu tive uma ideia. Pegar um balde de água e jogar nele. Acordar ele. Ele vai ficar louco. O que você acha? Ele vai ficar louco. Ah, o que você tem? Ele vai ser atentado, Tiago. Não, mas ele merece, velho. E ontem, na hora que ele chegou, ele ainda falou assim. Eu dei até medo de vocês. Porque aqui vocês vivem em guerra de trollar. Então, ele sabe que a gente está fazendo trollar de uma frente a outra. De eu trollar ele. Onde a gente tem que dormir? Está aqui, olha aqui. Eu acho que dá para mim. Eu acho que dá para mim. A gente está na piscina. A água limpou. E... Eu pego um balde que acaba dele aqui, olha. Olha. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Galera, já desce o dedo no like e se inscreve no canal. Vamos lá. Partiu. Estou na hora de lá. Olha lá, Thais. Mas não, o que ele está ali? Ah, eu não sei, cara. Ele estava mexendo no computador. Estava mexendo ali, olha. Vai lá para fora. Não. Vamos lá. 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 Tive uma ideia. Tive uma ideia. Ponte o cargo nele na janela lá que sai. Vai para cima. Vai para cima. Não, naquele barulho. Vamos encher o chão dele. Vamos lá, vamos lá. Eu espero que ele não esteja com o celular. Oi? Espero que ele não esteja com o celular. Será? Ah, então. Acho que não. Galera, eu estava falando baixo. Falando baixo. Eu estava falando baixo e baixo. Falando baixo e baixo. Falando baixo. Eu estou falando baixo. Porque ele está com o celular. É. Não vamos ser tão mal doce. Enche um pouco de água quente. A água quente? Sim. Dá. Está dormindo? Está quente? Está quente? Está quente. Está quente. Mas deixa tão quente também não. Não queima o couro. Renata, se você estivesse assistindo esse vídeo, foi toda a ideia da Thiago. Minha. Não pode acordar, velho. Ele não pode acordar, velho. Caraca, Thiago. Vai ficar muito fruto, né, Thiago? Ele vai ficar muito fruto, né, Thiago? Ele vai ficar muito fruto. Eu acho que a gente já foi dormir lá fora com medo de manhos. Não pode acordar. Então, nós estamos acostumbrados. Não. Não pode acordar. E aí? Não vou para amanhã. Não vou. Eu digo para amanhã. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau.